Hoje eu quero tratar de um tema empolgante que é vença os seus gigantes é isso mesmo vença os seus gigantes e vamos basear esta mensagem em 1 Samuel 17 versos 45 a 47 vamos ouvir a leitura deste texto eu preciso lhe dizer que os gigantes existem e eles são muitos são atrevidos gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você afronta você intimida você se interpõe no seu caminho para assustar você há gigantes que existem dentro de nós há gigantes que existem fora de nós há gigantes que nós os criamos no laboratório do medo e eles se levantam como fantasmas para nos assustar quais são os seus gigantes? Deus não nos chamou para fugir dos gigantes nem mesmo para medir a altura dos gigantes mas para vencer os gigantes o vencedor não é aquele que tem força em si mesmo mas aquele que conhece o Deus onipotente e apesar das lutas das adversidades das crises das crises dos gigantes eles marcham vitoriosamente eu queria apenas dar para você um exemplo o exemplo de Fanny Crosby o exemplo de Fanny Crosby Fanny Crosby foi talvez a maior poetisa evangélica compositora evangélica de todos os tempos esta mulher viveu 92 anos esta mulher viveu 92 anos ela escreveu mais de 8 mil hinos hinos que nós cantamos ainda hoje que a segurança tem Jesus pois nele gozo paz, vida e luz quer estar ao pé da cruz que tão rica fonte hinos que abençoam os cristãos ao longo dos tempos e até hoje até hoje enlevam a nossa alma porém Fanny Crosby ficou cega na sexta semana de vida por um erro médico viveu 92 anos na escuridão mas venceu o gigante da cegueira trazendo luz para milhões de pessoas quais são seus gigantes? pode ser uma pessoa uma circunstância uma enfermidade um problema na família um hábito um vício um pecado hoje Deus alerta você que é tempo de vencer os seus gigantes o texto que nós estamos considerando retrata então esta batalha de Israel com os filisteus do lado dos filisteus do lado dos filisteus está Golias um gigante de 3 metros de altura que trajava uma armadura de 60 quilos apenas a ponta da sua lança pesava 6 quilos tinha diante dele um escudeiro e este homem se levanta e afronta os soldados de Israel e afronta consequentemente o exército do Deus vivo e os soldados de Saul fogem acovardados 40 dias seguidos duas vezes por dia nesse ínterim chega Davi na hora da debandada geral e quer saber o que está acontecendo e ao informarem que tinha um gigante que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo Davi se dispõe a enfrentá-lo e a vencê-lo então à luz disto queremos ver aqui quais são as marcas de um vencedor de gigantes em primeiro lugar um vencedor de gigantes é aquele que não escuta a voz dos pessimistas se você conferir comigo os versos 24 a 26 Davi chega numa hora em que está todo mundo fugindo e dizendo o seguinte olha é uma batalha perdida essa luta já está lá com a derrota definida para nós e não há mínima chance de vencermos esse gigante talvez quem nunca vencer um gigante vai dizer para você que gigantes não caem que é melhor fugir que é melhor correr e escapar se você escutar os pessimistas você vai fugir também os pessimistas estão por todos os lados eles nos cercam por todos os lados só dizendo a crise é grande o país está quebrado a situação é difícil você não vai para frente é melhor você não enfrentar as lutas porque você vai ser derrotado a sua família não tem mais jeito seu casamento não tem mais solução é melhor você desistir Deus não chamou você para medir a altura dos gigantes nem para fugir deles mas para vencê-los não escute a voz dos pessimistas Davi foi um solo de esperança diante de um coral de desespero segundo lugar um vencedor de gigantes é aquele que não valoriza as dificuldades do ontem mas olha para as oportunidades do hoje se você conferir comigo os versos 12 a 14 quando Abner o comandante do exército de Saúl vai a casa de Jessé para convocar seus filhos para a guerra ele escolhe os três mais velhos Davi nem foi notado talvez Abner pensasse ele é muito novo ele não tem experiência ele não tem performance ele não tem perfil ele não tem habilidade mas o único homem que teve coragem de enfrentar o gigante em todo o território de Israel era Davi tem muita gente que fica lamentando o passado ah eu não tive oportunidade ninguém pensou em mim ninguém lembrou de mim ninguém acreditou em mim ninguém apostou nos meus dons e talentos eu fui esquecido preterido deixado para trás não fique remoendo as dores do passado olhe para as oportunidades do hoje Deus está colocando diante de você novos desafios hoje então vença os seus gigantes terceiro lugar para você vencer os seus gigantes você vai ter que lidar com seus críticos este foi o tema da nossa mensagem de sábado passado nos versos 28 a 30 Davi teve que lidar com as críticas do seu irmão Eliabe se você ficar escutando os críticos se você ficar dando ouvidos aos críticos eles vão entulhar seus ouvidos eles vão atormentar a sua alma eles vão tirar sua saúde eles vão tirar o seu sono eles vão tirar o seu foco então fuja dos críticos se você quer vencer os seus gigantes quarto lugar se você quer vencer os seus gigantes você precisa demonstrar coragem e preparo porque veja você nos versos 38 a 40 que quando Davi se dispôs a enfrentar Golias o Saul quis vestir o Davi com a sua armadura botar na mão dele a sua espada mas olha que coisa curiosa o Saul era o cara mais alto de Israel Davi era um homem de altura mediana é a mesma coisa de tentar vestir um cidadão um manequim 45 com a roupa de manequim 65 vai sobrar armadura Davi não conseguiu sequer andar com aquela tralha toda e ele tirou aquela armadura ele jogou fora aquela espada correu lá no ribeiro pegou cinco pedras lisas botou no seu embornal pegou a sua funda e correu na direção do gigante sabe o que Davi está dizendo? eu não sei usar esse negócio aí mas com esta pedra e com a minha funda eu sou um doutor eu sou capaz de acertar um fio de cabelo quanto mais a testa de um gigante qual a lição que nós aprendemos aqui? a lição é esta não basta coragem é preciso preparo coragem sem preparo é loucura preparo sem coragem é covardia Davi era um especialista no que fazia então nós estamos hoje diante de um mundo que não aceita mais as generalidades por exemplo no campo da medicina outrora você tinha o médico da família era o médico do avô, da avó, do pai, da mãe, do filho, da filha, do neto, da neta hoje se a dor é do lado direito é um médico se a dor é do lado esquerdo é outro médico se a dor de dente é de um jeito é um dentista se a dor de dente é de outro jeito é outro dentista nós estamos vivendo um mundo das especialidades então se você faz salgadinho para fora faça o melhor salgadinho se você é um comerciante seja o melhor comerciante se você é um professor seja o melhor na área do ensino se você é um comerciante se você é um industriário se você é um empresário se você é um pregador se você é um crente seja crente verdade não crente meia boca você precisa se especializar naquilo que Deus chamou você para fazer mas em quinto lugar o vencedor de gigantes é aquele que reconhece que embora você tenha coragem você tenha habilidades a vitória vem das mãos de Deus nos versos 45 a 47 Davi vai dizer para o gigante seguinte olha você vem contra mim com espada com paus com escudo com lança mas eu vou contra ti em nome do senhor dos exércitos toda a terra de Israel saberá que há Deus em Israel e ele salva não com espada não com lança porque do senhor é a guerra não queira receber os louros da vitória a vitória vem de Deus e a glória só pertence a Deus toda vez que você quer os holofotes em cima de você todas as vezes que você quer os louros os aplausos para você você não entendeu a essência da vida o apóstolo Paulo resumiu isso assim porque tudo vem dele tudo é por meio dele e tudo é para ele a ele portanto a glória mas ainda um vencedor de gigantes é aquele que tem pressa para vencer é curioso que está escrito no texto bíblico o seguinte no verso 45 e 5 que Davi ele ele teve pressa aliás versículo 48 que Davi teve pressa para vencer ele correu ao encontro ou de encontro melhor dizendo de encontro ao filisteu quando os soldados de Saúl corriam do gigante Davi correu para o gigante ele tem pressa para vencer talvez você precise entrar em algumas lutas que você está adiando há muito tempo aquele confronto aquela conversa aquela solução aquele hábito aquele vício aquele pecado que você tem que abandonar hoje Deus chama você para ter pressa pressa para resolver isso pressa para derrubar os seus gigantes pressa para vencer mas finalmente um vencedor de gigantes é aquele que encoraja outros a vencerem o verso 52 nos diz que Davi crava a pedra na testa do gigante Golias ele cai e Davi pega a própria espada do gigante e corta sua cabeça e quando os soldados de Israel viram que o gigante havia tombado todos cobraram o ânimo e entraram na peleja e tiveram uma consagradora vitória não basta apenas você vencer você precisa encorajar outros a vencerem talvez a luta é carreira solo mas a celebração é com um grande coral Deus quer que você seja um encorajador no mundo onde as pessoas querem destruir umas às outras pisar umas sobre as outras para quererem fazer do outro um trampolim para crescer Deus chama você na contramão desse sentimento para ser um braço estendido para levantar os caídos para encorajar os desanimados e para abençoar aqueles que já perderam o ânimo para caminhar e vencer você não é apenas um vencedor você é um estimulador para que outros vençam também eu quero orar com você você que tem passado por lutas por adversidades por vales escuros por provas amargas talvez de fraquezas de enfermidades de problemas financeiros problemas familiares problemas no casamento com os filhos problemas no seu trabalho problemas no seu coração na sua alma talvez hábitos vícios que tem levado você para baixo tem sido verdadeiros gigantes na sua vida hoje Deus quer levantar você como vencedor de gigantes põe seus olhos em Deus dele vem a força dele vem o poder dele vem a estratégia dele vem a vitória para que toda a glória seja dada a ele então onde você estiver ore comigo nesse momento Deus eu quero te agradecer o privilégio de estar aqui compartilhando a tua palavra e eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo para que eles tenham vitória e nas mais diversas áreas da vida para que eles experimentem consagradora vitória e tributem a ti a glória devido ao teu nome assim oramos em nome de Jesus Amém Amém